Eu vou falar de três formas de Estado, porque, como disse a professora Vera, o Estado muda de forma no decorrer da história, e da relação de cada uma dessas formas com a questão da educação. Três formas. Primeira forma, o Estado educador. O Estado educador é um Estado que foi definido no final do século XVIII e implementado no final do século XIX. O modelo é o Estado francês, centralizado, como a escola gratuita, obrigatória, tudo isso. Mas descobri, sendo na América do Sul, que começou, na verdade, antes. Começou já na Argentina, no Uruguai. Vou falar um pouco. É um Estado em que o papel do Estado é fundamentalmente político, cultural, e, acima, a questão da educação é uma questão central, uma função central do Estado. Esse Estado vive, já mudando um pouco no início do século XX, mas vive até a década de 50, 60 do século XX. Na década de 60, entramos num outro tipo de Estado, que é o Estado desenvolvimentista, cujo objetivo fundamental é o desenvolvimento econômico. Geralmente se diz econômico e social, só que social nunca é bem claro. Econômico é claro. Bom, e a partir do momento em que a educação não é mais a prioridade do Estado, claro que a relação entre Estado e educação varia. E nesse muda. E nesse momento que a educação entra na lógica econômica. Cuidado, muitas vezes se diz que é por causa da globalização. Não, absolutamente não. E já como Estado desenvolvimentista, que é um Estado completamente diferente do Estado da globalização, que se entra numa lógica econômica. E a partir da década de 80 e 90, tem uma forma específica de Estado, que é o Estado regulador. De que, na verdade, falou a professora Vera. Um Estado que desiste de fazer ele mesmo, mas que permanece, não é Estado mínimo, claro, ele permanece como funções de regulações, seja no modelo neoliberal, que na verdade é o modelo fundamental, seja nesse modelo que para mim é uma forma disfarçada do neoliberalismo, que é a terceira via. Na França falamos de social liberalismo. Não falamos de terceira via, mas é a mesma coisa. E muda de novo a relação entre o Estado e a escola. Sendo claro que um Estado não substitui o outro. Cada Estado integra o presidente, com ênfase diferente. É claro que a questão da educação dos jovens, a questão dos valores, ainda é uma questão importante, que se vê através do problema da violência e de vários problemas atuais. Só que não é mais a questão central do Estado. Da mesma forma, o Estado regulador não substitui o Estado desenvolvimentista do ponto de vista da lógica econômica. Ainda o objetivo fundamental do Estado atual é o desenvolvimento econômico. Só que o Estado, com o mesmo objetivo, vai se organizar de forma diferente. É importante entender isso para entender que os problemas se comunam. Eu começo com o Estado educador. Na verdade, ele nasceu... Se pode escolher, a primeira forma, o primeiro momento, o primeiro acto. O Estado educador é fundamentalmente a forma francesa, como a escola francesa, como a escola normal, como tudo o que foi importante também no Brasil. O primeiro momento foi, seja no Brasil, seja em Portugal, seja no Uruguai, se pode escolher. Aconteceu em 1759, com a expulsão dos jesuítas, que era um problema fundamental, pelo marquês de Pombal, de uma colônia portuguesa que ficava, que se chamava Sacramento, e que ficava no Uruguai. numa parte do Uruguai que era brasileira, entre aspas, era portuguesa, que ainda existe. A cidade agora se chama Colônia. E o marquês de Pombal expulsa os jesuítas. Esse acto é fundamental porque se fala na Europa toda da expulsão dos jesuítas. Por que a expulsão dos jesuítas? Porque na Europa, como aqui, são os jesuítas que ministram a educação, fundamentalmente. Em particular, a educação das elites. E os jesuítas dependem de Roma. E dependem de um poder, que é um poder estrangeiro. E lá tem um problema que vai ser anunciado na França através da ideia de educação nacional. A ideia de educação nacional nasceu na França nos anos 1760, 1770. Com a ideia de que as crianças do Estado devem ser educadas pelo Estado. Essa ideia que vai ser fundamental da educação nacional, ainda hoje, o Ministério Francês de Educação se chama Ministério de Educação Nacional. Vai ser o modelo francês que vai ser exportado. Mas, historicamente, o primeiro ato, a primeira expulsão dos jesuítas, em 1759, é um sacramento. Por que? Porque o Marquês de Pombal queria trocar essa pequena colônia contra outra. Porque, mais fundamentalmente, ele representava, ele representou na história de Portugal, e, portanto, também do Brasil nessa época, uma tentativa de organização de um Estado forte. e, para organizar esse Estado forte, ele encontra um problema, que é a potência econômica e política dos jesuítas, que são rivais. Também, ele queria ampliar o Brasil, em particular, no norte e no sul, ele encontrava a oposição das missões jesuítas. jesuítas. Então, todo esse processo, ele expulsa os jesuítas, o que ele faz? As missões dos jesuítas são dadas a funcionários públicos. O que foi decidido? Os índios, os nativos, não devem escolher um nome português, não têm mais o direito de usar a sua língua, e todos, entre 13 e 60 anos, devem trabalhar, quase de graça, metade do ano, para os colonos. Bom, de imediato, atrás da questão,